Ah, quando eu crescer, eu quero ser assim Um policial com viaduro uniforme e chapéu Com as sirenhas ou piscando No meu rádio posso falar E dizer, as carros parem, pois a mamãe quer passar Ah, quando eu crescer, um médico eu quero ser Vou dirigir a molância se o George se machucar Onde vou, levo minha bolsa pra ajudar todos que precisam Vou cuidar dos amigos e da família, da cabeça aos pés Ah, quando eu crescer, será que aqui vou querer ser Um bombeiro que gireja um sominho e sempre sobe em árvores E quando alguém precisar, o meu sino sempre vou tocar Vou usar minha escada, pois brinquedos também posso resgatar Ah, quando eu crescer, o que será que vou fazer? Posso pilotar um helicóptero e acrobácio e esvazer Eu vou voar de alto, depois eu vou descer Não passei na cidade da Batacã, voando pra lá e pra cá Ah, quando eu crescer, sabe o que vou querer ser? Como vou facando o seu caminhão, é isso que quero pra mim Vou dirigir na neve e falar com os meus amigos E se acolarem eu vou ajudar os cristãos que eles possam seguir Um policial, como vai você? Um zinho, o que devo fazer? Eu uso um uniforme todo azul Com meu gabito e meu rádio Miú, miú, alô, alô, alô Miú, miú, ninon, ninon O policial, como vai você? Ensine o que devo fazer Eu dirijo um carro especial Com um giroflite, ninon, ninon Alô, alô, alô Câmbio, desligo Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer Ajudo as crianças a chegar À escola para estudar Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer No trânsito também posso ajudar No trânsito também posso ajudar No trânsito também posso ajudar Os carros para o Ciel mandar Uiu, uiu, alô, alô, alô Uiu, uiu, tinon, ninon Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer Mandar de bicicleta vou ensinar Segurança em primeiro lugar Muito bem, Peppa Com boidão Oi, policial, como vai você? Ensine o que devo fazer Ajudo todo mundo a atravessar Alô, alô, alô Eu vou falar O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Azul O que mais é azul? O que mais é azul? Vamos todos procurar Azul, azul, azul O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Vermelho O que mais é vermelho? O que mais é vermelho? Vamos todos procurar Vermelho, vermelho, vermelho O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Verde O que mais é verde? O que mais é verde? Vamos todos procurar Verde, verde, verde O que será que há? O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Amarelo O que mais é amarelo? O que mais é amarelo? Vamos todos procurar Amarelo, amarelo, amarelo O que será que há? O que será que há? Que cor vou encontrar? Pode abrir e procurar Que cor será que há? Rosa O que mais é rosa? O que mais é rosa? Vamos todos procurar Rosa, rosa, rosa Qual é o nome dessa forma? Com três lados Com três lados Eu acho que sei Eu acho que sei Triângulo Triângulo Qual é o nome dessa forma? Com quatro lados Com quatro lados Eu acho que sei Eu acho que sei Quadrado Quadrado Qual é o nome dessa forma? Quer redonda Quer redonda Eu acho que sei Eu acho que sei Círculo Círculo Qual é o nome dessa forma? Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Eu acho que sei Eu acho que sei Retângulo Retângulo Qual é o nome dessa forma? Você deve saber Eu acho que sei Eu acho que sei Coração Coração Qual é o nome dessa forma? Com cinco pontas Cinco pontas Eu acho que sei Eu acho que sei Estrela Estrela Mamão Papai Trouxe flores pra vocês Trabalham tanto Sempre muito a fazer É bom ajudar os outros Até os irmãozinhos Seja gentil Contra o mundo É lindo De se ver Olá Mônica Como você está? Não se preocupe É o tempo a gente brincar Você tem muitos anos Todos estão contigo Se ficar mal É só falar E nós vamos te ajudar Edmond 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 Por que está jururum? Não consigo Calçar o meu sapato Quando as coisas não dão certo Eu sei que é muito chato Respire fundo E fique calmo É incrível o que pode fazer Beba, beba, brinquedos pra dividir Ordem toda O que está sentado ali É bom brincar com os amigos Amigos são tão divertidos Então faço bem O bebido que tem detalhe Sempre que poder O ânus amarelo passa pela floresta Pela floresta Pela floresta O ânus amarelo passa pela floresta Aqui vamos nós As crianças vão fazendo Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá As crianças vão fazendo Quá, quá, quá Aqui vamos nós As rodas do ânus Ficam presas da mamãe Presas da mamãe Presas da mamãe As rodas do ânus Ficam presas da mamãe Vão nos nós Mamães e papais Então vão empurrar Vão empurrar Vão empurrar Mamães e papais Então vão empurrar Aqui vamos nós Senhora coelha então Diz onde estamos Onde estamos Onde estamos Senhora coelha então Diz onde estamos Aqui vamos nós Todo mundo no anyo Diz aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Todo mundo no ônibus, junto aqui com os nós, acima a ladeira O ônibus amarelo passa pela cidade, pela cidade, pela cidade O ônibus amarelo passa pela cidade, aqui vamos nós As pessoas do ônibus vão às compras, vão às compras, vão às compras As pessoas do ônibus vão às compras, hoje é tudo O ônibus amarelo quer volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa O ônibus amarelo quer volta pra casa, aqui vamos nós Opa, iai, iai, o joelho eu bati Pode ajudar, enfermeira Suzy Ai, 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 cuidado ainda dói Pode ajudar, assar o meu dó dói Peppa querida, vamos te ajudar Enfermeiras, o que podemos fazer Vamos encaixar e parar de chorar O dodói vai sarar e vai ficar tudo bem Opa, iai, ai, 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 bati no meu braço Enfermeira, socorro, ele está inchado Ai, 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 cuidado ainda dói Pode me ajudar, assar o meu dó dói Ai, 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 ai Uma faixa e um abraço Vão sarar seus dodões Ajudar a sarar É o que fazemos nós Agora o dodão já vai ficar bem Vamos cuidar para você brincar Hoje vamos visitar Londres Visitar Londres Visitar Londres Hoje vamos visitar Londres Para ver a rainha Em um trem indo pra Londres Indo pra Londres Indo pra Londres Em um trem indo pra Londres Para ver a rainha Já estamos no palácio de Buckingham Palácio de Buckingham Palácio de Buckingham Já estamos no palácio de Buckingham Para ver a rainha Olá senhor, onde está a rainha? Onde está a rainha? Onde está a rainha? Com licença senhor Onde está a rainha? Ali está ela Andando num grande ônibus vermelho Ônibus vermelho Ônibus vermelho Andando num grande ônibus vermelho Com a rainha Sobrevoando a ponte da torre Ponte da torre Ponte da torre Voando sobre a ponte da torre Com a rainha É assim que aprendemos a brincar A brincar A brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho É assim que aprendemos a brincar A brincar A brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho Balance, balance, segure Firme, segure, firme, segure Firme, balance, balance, segure Firme, seguros no parquinho Balance, balance, mas não muito alto Não muito alto, não muito alto Balance, balance, mas não muito alto Seguros no parquinho Escorregando com os pés primeiros Pés primeiros, pés primeiros Escorregando com os pés primeiros Seguros no parquinho Um por vez escorregando Escorregando, escorregando Um por vez escorregando Seguros no parquinho Sobe e desce um de cada lado Um de cada lado, um de cada lado Sobe e desce um de cada lado Seguros no parquinho Sobe e desce com cuidado Com cuidado, com cuidado Sobe e desce com cuidado Seguros no parquinho Gira, gira, mas não muito rápido, não muito rápido, não muito rápido Gira, gira, mas não muito rápido, seguros no parquinho Gira, gira, até parar, até parar, até parar Gira, gira, até parar, seguros no parquinho A maioria, a melhor, a momo e pig A maioria, a melhor, a momo e pig A família inteira, a papa e pig, a georgia e pepa A maioria, a melhor, a momo e pig Ela é forte e corajosa, a momo e pig Ela é forte e corajosa, a momo e pig Ela atira de arco e flecha e a mira dela é certa Ela é forte e corajosa, a momo e pig Ela é esperta e prestativa, a momo e pig Ela é esperta e prestativa, a momo e pig Se esforça toda vez, me ajudou com a nota 10 Ela é esperta e prestativa, a momo e pig Ela é doce e paciente, a momo e pig Ela é doce e paciente, a momo e pig Mesmo bem sujos de lama, ela ainda diz que ama Ela é doce e paciente, a momo e pig Ela é incrível e divertida, a momo e pig Ela é incrível e divertida, a momo e pig Sabe andar de patinete, ela ama lançar confete Ela é incrível e divertida, a momo e pig Opsi, pequeno Georgie Brincando na festa e um dó dói Já passou, não precisa chorar E mamãe, abraça e acalma Opsi, pequeno Richard O balão estourou e um dó dói Dóem os ouvidos, não vamos chorar Eu tenho o melhor pra te dar Zul, zu, pequena zaza Fazendo uma ponte e um dó dói Tropeçou e caiu e a ponte ruiu Um band-deite e um beijo pra vocês Opsi, todos aqui Dançando juntinhos e um dó dói Girando, girando, todos tropeçamos Muita diversão para todos Opsi, pequeno Edmund Depois de comer, ficou dó dói Comeu demais, ficou passando mal Sem mais gelanha pra você Saúde, pequeno Georgie O bolo chegou e um dó dói No nosso cabelo e em todo lugar Que festa incrível pra você Sou um vampirinho com dentes assim Minha fantasia é o meu truque Quando está escuro eles aparecem Venha comigo e não vou morrer Sou um morceguinho com asas assim Essa travessura, cadê meus peces Quando voa a noite ninguém me vê Venha por favor e foi comigo Sou um fantasma que faz bem Minha fantasia é o meu truque Estou escondido no meu copertão Pronto para doces e travessuras Sou um héter verde no espaço Sou um héter verde no espaço-nave Minha fantasia é o meu truque Quando está escuro minha nave Brilha, venha comigo e vamos lá Sou uma bruxinha que faz feitiços Minha fantasia é o meu truque Posso transformá-lo em um gatinho Cuidado quando vi o meu chapéu Sou um monstro Sou um monstro flamengo que faz mal Minha fantasia é o meu truque Se forem corajosos, sigam-me É hora da festa da tia das bruxas Cinco piratas na cama O capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram Neles caiu Quatro piratas na cama O capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram E um deles caiu Três piratas na cama E o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram E um deles caiu Três piratas na cama Dois piratas na cama E o capitão mandou Vão rolando, vão rolando Então todos rolaram Então todos rolaram E um deles caiu O piratas na cama O capitão mandou O capitão mandou Vão rolando, vão rolando O capitão rolou E um deles caiu E um deles caiu E um deles caiu Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Plantando flores sob o sol Alegrando todo mundo Regue aqui, segue lá Bande tudo com carinho Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Nadando pela piscina com uma boa E ela se anima, flecha, que se baixe lá Diversão sem parar, nós amamos nadar Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Ela dança com amor, gira e roda sem temor Vem ali, vem ali, sempre com muita alegria Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Sempre que ela vai jogar, só para a bola dançar Ponto aqui, ponto ali, gira a bola e arremessa Vem pro lado, vem na cesta Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Descendo pela colina Ela sabe que domina Desliza-se, desliza-la Desliza-la, desliza-la sem parar Ela é incrível, todo mundo a ama Mãe de rato, a linda mãe de rato Sem problema, você tem Com a solução, ela vem Sempre com animação Perdeu logo, ó na mão Sempre à disposição Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari Vamos todos juntos, no fã de acampar Para o meio da selva Algo pendurado lá, macacos em todo lugar Eles rodam por aí Chegou um papagaio para conversar São tantas cores lindas Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari A senhora Badger A nos esperar o que ela tem para mostrar Vejam só esses pintinhos Como são pequenininhos São fofinhos de a mão Comer grãos Que barulho é esse? No meio do feno É um porquinho da índia Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari O que tem no casco Ele apareceu É o nosso amigo Jabuti Ele ama comer alface Tem muitos anos de idade Veja como anda devagar Ouvir o mergulho São os três pinguins Como eu amo Vê-los andando Quantos animais vamos conseguir ver hoje Nesse Peppa Pig Safari Vamos todos ver o que acontece a noite Dentro da estufa tropical O que é que ela não tinha? Uma bola cheia de espinhos É o senhor Ouraço Olha a nossa volta Clareando a noite É a luz dos vagalões Acabamos de chegar na praia O melhor lugar Mamãe, podemos ir nadar Eu não posso esperar Vamos ajeitando as toalhas na areia Coloquem o profetor solar Eu vou te ajudar Pronto, George, sente aqui Pegue o balde a pá A areia fica muito quente Na sombra eu vou ficar Bota na parte de cima Muito devagar Cuidado quando for tirar Para não desmanchar Splash, splash Lá vou ver eu nadar Com a minha boia Eu olho as nuvens Lá no céu Parecem tanta coisa Vejam só ali no mar Será um tubarão Fiquem calmos É papai que é muito brincalhão Vamos todos lá no fundo No submarino O que será que vai estar lá Do outro lado do vidro Minha nossa O que é aquilo No fundo do mar Vejam que olhar gentil Sorrindo a nadar Vamos todos Já chegou a hora de lanchar Cuidado com a garbota Esperta senão eu vou gritar Olhem, olhem, lavem ela Vou ando até aqui Lá e volta no meio Meu sorvete Leve o da mamãe O que tem nessa barriga Um bebê Um bebê Ele está crescendo Ele está chupando Cuide bem Muito bem Sente aqui Descanse as pernas É melhor Relaxar Misturas esquisitas Sempre bem humorada Como eu posso ajudar Sejam bem-vindos Bebês Pequeninos Eles são Por que estão chorando? O que estão nos contando? Eles estão bem Que fedor Que fedor Que fedor Balancei eles Suavemente Sono bom Que sono bom Eles são fofinhos Eles são fofinhos Como eles se chamam Agora é hora Fora de mim A mamãe e o papai são demais Sempre nos alimentam um pouco mais Ensine a fazer comida sim Cozinhando bem-vindos A mamãe e o papai amam ajudar Nos levam à escola para estudar O carro do papai vamos lavar E a mamãe sabe consertar A mamãe e o papai são geniais Veja só as contas que ele faz A mamãe trabalha em casa sem parar O papai chega em casa e vem brincar A mamãe e o papai não têm iguais Sempre lava as roupas bem demais As roupas não demoram para lavar Agora é hora de secar A mamãe e o papai são geniais Não importa a bagunça que eu fiz E assim a limpar posso tentar Posso limpar o que eu alcançar A mamãe e o papai consertam tudo São os maiores heróis do mundo Eles consertam tudo um pouco mais Eles são sensacionais O que é aquilo lá no céu Cenouras, cenouras Cinco coelhas logo ali Estão comendo tudo Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção já estamos de saída Quem poderá nos ajudar Quem poderá nos ajudar O super batata Ele pode nos salvar Com um grande hash brown Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção já estamos de saída Nós voamos pelo céu como super-heróis Com as capas vamos alto até depois da lua Legumes no espaço, indo salvar o dia Cenourinhas, atenção, já estamos de saída Para o espaço viajar, num foguete No universo voar, nós somos brócolis Legumes no espaço, indo salvar o dia Cenourinhas, atenção, já estamos de saída Nós trocamos nosso filme, somos astros De Hollywood até Marte, o universo foi salvo Legumes no espaço, indo salvar o dia Cenourinhas, atenção, já estamos de saída Vem nenenzinho, aprenda a contar Conte os dedos, olha que vou lhe ensinar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, aprenda a girar É só erguer os braços, depois rodopiar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, vamos bater palma Uma mão na outra, sem perder a calma Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, aprenda a girar Um pé após o outro, sem desequilibrar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, a bola está aqui Jogue lá no alto e não deixe cair Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Com os pés bem protegidos, muitos pulos divertidos Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Se chover o dia inteiro, ou se o sol chegar primeiro Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Levo sempre um guarda-chuva Levo até cartaz de chuva Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Vou bater os pés no chão E eu vou balançar as mãos Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Se tiver força de lama, vou pular Vou brincar com meus amigos Se chover muito, eu não ligo Se tiver força de lama, vou pular Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um feliz Natal a todos E um ano novo também Olá! Natal generoso e também maravilhoso Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos, um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um Feliz Natal a todos, um ano novo também Um Feliz Natal a todos, um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos, um ano novo também Um Feliz Natal a todos, um ano novo também Um Feliz Natal a todos, um ano novo também A neve está caindo, cobrindo todo o chão Vamos juntar a neve e fazer um boneco Junte a neve toda até ter um bolão Fazendo um boneco até ficar grandão Fazendo o nosso boneco O vovô veio brincar Trouxe muitas coisas para ajudar A cabeça e os braços e os botões de carpão É um amigo de neve, a cenoura, o narigão O boneco está quase pronto A Suzy acabou de chegar O que vamos fazer? Nós vamos brincar Vamos ao boneco gorro e luvas colocar O rosto engraçado O rosto engraçado não deixe desmanchar O boneco já está pronto O boneco já está pronto Pronto para brincar Dançando Dançando juntos É isso que dizemos Eu sou um boneco Eu sou um boneco bobo E esse gorro me cai bem Eu balanço as mãos assim E sei dançar também E sei dançar também Pinheirinhos, que alegria Tralalalá, lalalalá Sinos tocam noite e dia Tralalalá, lalalalá É Natal que vem chegando Tralalalá, lalalalá Vamos, pois, cantarolando Tralalalá, lalalalá Todos juntos escutemos Tralalalá, lalalalá Velhos sinos recordemos Tralalalá, lalalalá Pois assim vamos contentes Tralalalá, lalalalá Traz Papai Noel presentes Tralalalá, lalalalá Pinheirinhos, que alegria Tralalalá, lalalalá Sinos tocam noite e dia Tralalalá, lalalalá Todos juntos vem cantando Tralalalá, lalalalá Papai Noel presenteando Tralalalá, lalalalá Mais um ano vai-se embora Tralalalá, lalalalá Outro chega sem demora Tralalalá, lalalalá Tudo é festa e brincadeira Tralalalá, lalalalá Viva a noite tão festeira Tralalalá, lalalalá Tralalalá, lalalalá Pinheirinhos, que alegria Tralalalá, lalalalá Tralalalá, lalalalá Sinos tocam Noite e dia Tralalalá, lalalalá Tralalalá, lalalalá É Natal que vem chegando Tralalalá, lalalalá Vamos pois cantar olando Tralalalá, lalalalá No terceiro dia de Natal Suzy trouxe aqui Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal No quarto dia de Natal O vovô me deu Quatro biscoitos Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal No quinto dia de Natal O vovô me deu Cinco gorrinhos Quatro biscoitos Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal No sexto dia de Natal O papai me deu Seis fotografias Cinco gorrinhos Quatro biscoitos Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal No sétimo dia de Natal Rebeca me deu Sete cenourinhas Seis fotografias Cinco gorrinhos Quatro biscoitos Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal O oitavo dia de Natal O Pedro cantou Oito musiquinhas Sete cenourinhas Seis fotografias Cinco gorrinhos Quatro biscoitos Três amiguinhos Sete cenourinhas Seis fotografias Cinco gorrinhos Quatro biscoitos Três amiguinhos Dois dinossauros E a Peppa é a fada de Natal O décimo segundo dia de Natal Papai dedo Papai dedo Papai dedo Papai dedo Estou aqui Estou aqui Como vai você? E a Peppa é a fada de Natal Papai dedo Papai dedo Onde está você? Estou aqui 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 Os presentes, é isso que eu faço Joe de dedo, Joe de dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Joe de dedo, Joe de dedo, o que você faz? Eu penduro as meias, é isso que eu faço Vovó dedo, vovó dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Vovó dedo, vovó dedo, o que você faz? Eu cozinho a nossa ceia, é isso que eu faço Vovó dedo, vovó dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Vovó dedo, vovó dedo, o que você faz? Eu coloco os pisca-piscas, é isso que eu faço Mal é o dedo, mal é o dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mal é o dedo, mal é o dedo, o que você faz? Eu trago todos os presentes, vô, vô, vô Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel, ou foi só um sonho? É o Papai trazendo a nossa árvore de Natal Vamos todos ajudar, será que ela vai passar? Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel, ou foi só um sonho? É minha grande amiga, se zumbando de trenó Vem aqui brincar na neve, juntos é sempre melhor Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel, ou foi só um sonho? Cantorinhas natalinas e as estrelas cristalinas Vamos todos cantar juntos pra animar a noite de Natal Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel, ou foi só um sonho? A vovó fica vovó chegando para celebrar Como visco de Natal, um beijo para alegrar Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel, ou foi só um sonho? Agora é o Papai Noel, com seu trenó e suas regras Com presentes de Natal, a todos um feliz Natal Madame Cazela tinha um castelo Ia, 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 iô No castelo tinha teias Ia, 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 iô Uma teia aqui, outra teia ali Teia aqui, teia ali, teias em todo lugar Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô No castelo tinha vampiros Ia, ia, iô Vampirão aqui, vampirinho ali Bem aqui, bem ali, vampiros em todo lugar Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô No castelo tinha lobisomem Ia, ia, iô Lobisomem aqui, lobisomem ali Lobo aqui, lobo ali, lobos em todo lugar Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Ia, ia, iô Mata Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Castelo tinha fantasminhas Ia, ia, iô Fantasmo aqui, fantasminha ali Fantasma aqui, fantasma aqui, fantasma aqui Fantasma, você em todo lugar Madame Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Mata Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô No castelo tinha zumbis Ia, ia, iô Um zumbi aqui, um zumbi ali Zumbi aqui, zumbi ali Zumbi em todo lugar Mata Cazela tinha um castelo Ia, ia, iô Hora de ir dormir Chegou o fim do dia E com ele o cansaço Não é hora de brincar Vá pra cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amor não vai dizer Qual história você deu Algo doce e leve Confortável até o final Beijo de boa noite Vá pra cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai vir cedo Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro É melhor descansar É melhor descansar O amanhã vai vir cedo Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai vir cedo O amanhã vai vir cedo Com o seu travesseiro O amanhã vai vir cedo O amanhã vai vir cedo Com o seu travesseiro Vamos todos os entus Mas em 이케 tămãi É melhor descansar Com o seu travesseiro O amanhã vai vir cedo Ajudar Edmund, Edmund Por que está jururú? Não consigo Calçar o meu sapato Quando as coisas não dão certo Eu sei que é muito chato Respire fundo E fique calmo É incrível o que pode fazer Epa, pera, pera Brinquedos pra dividir Olha em toda O que está sentado ali É bom brincar com os amigos Amigos são tão divertidos Então faz sofrer Me pido que tem detalhes Eu fico até Amigos são tão divertidos Amigos são tão divertidos Amigos são tão divertidos